Aí ó galerinha, gameplayzinha de online, já começa com o Leano, eita bagaceira, chamando 360 no pique É, começando bem, tá ligado, fala aí rapaziadinha da Kau, gravação iniciada, com sucesso Tá naquele pique agora É, não, eu desativei o bot aí, por segurança É, é isso aí De novo? Caralho Caralho Mas é isso aí, já aproveita, já vai deixando a quicada no like Já bota a boca no se inscrever E é isso aí É, pô, tem que ser com educação, tá ligado Onidip está na frente aqui ó Se o Onidip estiver assistindo o vídeo, vou falar em inglês aqui ó Hello, jeep, man I, I, you suck my dick, man Suck my dick, please Yeah, please, please Come on, man Puta que pariu Vou atrapalhar geral, quer ver? Olha o Lamonti, meu irmão, o Lamonti, olha Eita, Lamonti Eita, Lamonti E tamo de novo jogando com o flip line do Vasco Flip line do Vasco Tá ligado, ó Flip line do Vasco é is better, filho Anda demais esse cara Caralho Só pode É Preto e vermelho Uuuh, me tem, velho Posso ir por debaixo do bosta líquida É ele É o flip line do Vasco É o Chevele do Flamengo Só falta o Lamonti do Palmeira Limão Ô, Onidip Ô, Onidip I hate you I hate you, man Tô brincando Ai, pegadinha, man Pegadinha, man Ai, pegadinha Ai, pegadinha, man Pegadinha, foda Isso, pegadinha Derry, isso, pegadinha, man Sprank, sprank Sprank, sprank Pronto Tá, tá mais feito Então vamos lá Fala o nome das lendas aqui, ó Pecado do Leão Mais conhecido como a lenda do Midi Fala aí, meu parceiro Atrás de você eu não sou ninguém Eu me sinto um jovem Ai, Deus O Moisés tá aí na cara Pela primeira vez participando da gravação Aí, ó Caralho, tá ligado Onidip next Calma, Onidip Calma, caralho Oxi, deixa eu falar o nome dos caras, pô Já, você também Que eu sei que ele quer saber de alguma coisa Onidip Foda-se Fala o nome dos caras Vamos continuar Tá aqui também o O Bosta Líquida Mais conhecido como o Edson Esse bicho é a lenda aí, tá ligado Entrou mais alguém aí, foi? Ah, entrou o Moisés Moisés, eu não sei se ele escutou Essa daqui Já é minha Essa daqui já Essa daqui já tá ganha Isso daqui é Me rodaram Me rodaram Se eu não ganhar essa Eu não tô representando o Vasco Se eu não ganhar essa Eu não tô representando o Vasco É o Vasco? Porra Vamos todos cantar de coração Aí, ó Bosta Líquida Fila da mãe Eu sei Get your channel Get your channel Caralho Ô, calma aí, caralho Deixa eu chegar perto aí de vocês Eu amo Obrigado Obrigado pelo segundo colocado Obrigado, muito obrigado Eric, pode narrar aí a gameplay pra nós Aí o Eric É porque ele tá mudo É porque ele tá mudo Como o Eric tá mudo Ele pode narrar pra nós assim Nada É, pô, tá multado Como é, amigo Não, sei fazer melhor É assim, ó Como é, amigo Você acha que eu tô Beleza, né Eu agradeço Pelo primeiro lugar Eu agradeço Muito obrigado Flitline pra Forever Lá vem o Onidip, ó Só tô olhando pra ele ali, ó Ele tá atipiado Eee, chamou ele de... Mas tá bom, mas tá bom, mas tá bom Mas tá bom Pega a Flitline, fi Tu não pega Onidip Onidip You is loser, man You loser You don't You don't Yes Como é, amigo Falei Only Onidip You lose, man You lose I don't Don't get me Don't get me Ok Ok, man I guess I suck now Que? Como é, amigo O Eric mudou a foto Foi, botou uma foto Num caba deitado Com um pilorito na boca Eu acho que é ele mesmo Obrigado pra quem me deixou Nossa Senhora Foi eu Dá um restart só porque sou eu Só porque eu sou eu, né, pai Ó Nossa, que coisa linda Lamonte Oxê Não, peraí Ô, Ted Me dê um negócio Me dê um negócio Tu não é o Lamonte Por que tu tá com o bichope Num para-brisa? Ele tá com o bichope Num vidro da... Não é bichope, não? Sei lá É o D É o D É o D É o mais Com o rote Ô, o mais É o Lá Saguai Caneta Vende lá Na lojas Americanas God DJ Vai da merda aqui Vai da merda aqui Tô falando Bocada de rabarigo Tem um vacuzinho Tem um vacuzinho aí Vai ajudar Aí dentro Não é local interativa Local interativa Me dê seu cozinho Epa Sucozinho Suco É suco É suco Youtube Youtube É suco Youtube Não falei outra coisa Vende, cara É passagem Mediado Ah, filha da Rapa, Lu Deixa eu ver Quem é que tá na calma aqui Mais pra falar o nome Tá aqui o Lamonte, né Que é o Ted Snow Tá o Peclado do Leão Tá o Eric Que tá multado Ele que tá multado Tá o Bosta Líquida E o Moisés E o One Deep Aqui Dentro do jogo Boa noite Opa, boa noite Meu irmão Como é que você está? Eu tô lá dentro Eu tô lá dentro Bora, bora Essa corridinha aqui Eu não tô ligado qual é Tô com Alzheimer Nas pernas E qual é o nome Dessa corrida aqui É roado Tripper Nossa senhora Eita Bicho é brabo mesmo Tá tocando Rorridu Tem que aumentar isso aqui Essa daqui eu vou ganhar Só porque tá tocando Rorridu Nossa Eu vou até jogar De uma mão, filho Vou até jogar De uma mão Pra aumentar aqui Ó Ó Ó Vou abaixar Senão o YouTube Passa a faca Obrigado Só agradeço Passei Tá ligado Flip line Ele come Ô Peraí O Moisés Tá embalado Ali Tá ligado Calma aí Que o volume Tá alto Não tem condição De ficar assim Ó Vamos lá Pra próxima E só bora Fih Moisés Desconectou Caiu Essa não é aquela Corrida Não É outra Alguém 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 se lascou Aí Não resta Caiu Alguém Eu falei Essa não é aquela Corrida Não Quando é aquela Aí é aquela Não sei falar Em árabe Não Ia dar pra apontar É assim ó Recuperei 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 Nossa mano Que Que desgraça Bosta ali Que dá Com menos Um nitro Eu caí Da cal Foi Não Poxa Eu sei Que eu tinha caído Eu sei Que eu tô Com o flip line Do vaso Né Mas pra Porra Pra cair da cal Também Aí é foda Calma 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 Tô chegando Tô chegando Tô chegando Nossa Nossa Olha o flip line Olha o flip line Ah mentira Isso aí foi roubado Isso aí foi roubado Tá clipado Não Fui Fui roubado Eu fui roubado Eu fui roubado Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não Aqui você Você vai ver Na gameplay Seu cabra Eu fui Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei de você Quem é aquele Otário Que tá parado ali Vão deixar até o YouTube Exatamente Erick Está falando Hablar Meu irmão Se pá Vão taxar Até meu Meu vídeo Aqui Não é não Erick Porra Mandou um pica pau Olha Essa risada Não tanto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bolsonaro jogando Midnight Club 3 online Olha só Olha só Olha só Vocês Daí Esse Discórdia Aí Tá ok É isso aí Estamos aqui Em primeiro lugar Tá ok E é isso aí É Deus acima de tudo E o Brasil Errei É o Brasil Acima de tudo Eu estou falando Meio calmo Porque a garganta Não está Correspondendo Aí Bora lá Se fodeu Aí Do nada Até eu rio Com eu Meu meio Tá legal É É Olha Olha Não Pensei que eu não ia ganhar O Onidip Deve estar Mano Esses caras Não é possível Deve estar brincando E ganhou em 2 Como é que ganhou em 2 Meu irmão Ganhei em 2 Por causa Desses Spinning's Brand Que o Que o bicho Tá usando Aí Caralho Já estou Ficando Nervoso Meu irmão Inspira Esbrand Aí Do Do Lamont Aí Nessa Silverado Aí É o que? Como é meu amigo Como é amigo Amigo Você tá achando Que eu sou liso É Toma esse Esse Fleetline aqui Com o símbolo do Vasco Pra você jogar lá Vá Agora o Lula Agora o Lula Lula jogando Midnight Club 3 online Deixa eu ver se eu consigo Minha companheiro Minha companheira Minha companheira Como é que vocês estão? Eu quero é que já todo mundo toma no... Mas tá fazendo vítima seu companheiro Você está achando demais as coisas Eu tô por que é me fodendo com esse porra aí Eu vou taxar até a caneta que você vai comprar Até o pão O pão que você come Ela vem da fábrica de trigo Que tá taxando ali R$1,99 Rapaz Se fode aí, presidente O pastel O pastel de frango E a coxinha A picanha Tá do vento Eu vou ganhar do Nidipa aqui Ô Nidipa O Lula tá atrás de você aí Oi, 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 oi Não, não gira não Não gira não Não, não gira não Mas roda o pão, Maria Aqui, né, ué Roda, roda, é GQT Mas roda o pão, Maria Filha da puta Eu tenho que fazer o bug de 60, véi FPS 60 não 30 pra ganhar desse Nidipa Que puta que pariu, véi O Eric entrou Os 30 cravados, viu Os 30 cravados olhando pra baixo Isso, isso Aí o Eric conseguiu Isso se ele não tiver É ativado em 60, viu Não é? Aí, aí, entrou Graças a Deus Não é, mano Se ele não tiver com 60 Fodeu Eu não consigo mais imitar mais não, véi Minha garganta tá foda Perdendo Eita Rapaz Pum Esse Lá ele que eu vou dar Lá ele que eu vou dar Lá ele Vou largar da vagabunda Essa aqui, tá, viu Vai, 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 vai Tá aqui é o pariu, meu Cadê a Pepe? Nossa Meu, não passa Não passa nenhuma fileta de vento Que desgraça O negócio guinou aqui, véi Deu aquela guinaninha Bisnaguinha Deu aquela bisganinha Porra Aqui, ó Aqui tem que fazer o Eu estou dormindo Eu sou dormindo Eu estou dormindo, é Tá certo, tá certo A tradução é pra mim Eu estou dormindo Caralho, menor Apoia a corda Eu acho que é 6 horas de relógio, eu acho Daqui pros Estados Unidos, eu acho Não, acho que é duas a menos É duas só? Aham Eu olhei aí um dia desses aí Duas ou é três, mano Eu vi também um dia desses aí Duas ou é três aí Se eu não me engano é daqui pra Portugal Que ele falou assim, ó Vou fazer a live de 7h30 Deu 7h30 8h30 E não abriu Quando deu 9h30 Aí abriu Aí eu fio, gente Caralho Mas tava lá Sei lá, GM O horário dele e GM, né GM, sei lá Não era Outra coisa Caralho, véi Vou chegar em quarto mesmo, hein Ih, Eric Ih, Eric Ih, Eric Ah, não Isso aí foi roubado Isso aí foi roubado Isso é mentira Eric, seu safado Digita aí Eu fui roubado, rapaz Isso aí foi roubo Foi roubo, foi roubo, foi roubo Um milhão e meio Um milhão e meio Bota Quem acha que eu fui roubado Bota aí um milhão e meio Eu vou colocar três milhão Porque quem roubou por dois Já, já, já Aqui os caras vão perder Você digitando uma besteira dessa Já, já Coevito não decepciona Coevito não decepciona Seu rabo, fela da puta Caralho Ô, essa daqui eu ganho, hein Essa daqui eu ganho, hein Como é, inimigo? Essa daqui eu... Ah, vai... Ah, não, mano O controle dele tá pressionado O R2 Não, ah, na lógica tá funcionando É O miserável é um gê Chama no drift Opa, Eric Tu caiu? Opa, que drift lindo, olha Opa aí, ó Eu vou ganhar de tudinho Vou passar do bosta líquida Vou não Ô, Eric Calma aí Calma aí Era pegadinha, Eric Tava brincando, cara Olha, pegadinha, cara Eita, que porra foi essa aqui? Chega aí, Lamonte Limão Limonada Limonada, ônce É o Limon É o Limon... Limon... Ipa Meu irmão Eu sou muito sabiente, velho Eu sou muito sabiente Porque, meu irmão A curva que eu fiz ali Tem que ser muito sabiente Pra saber das coisas Aqui, ó... Aqui, ó... Quer ver, ó... Eu vou parar lá na casa do cara, aí, ó... Ó, chama Falei, porra Falei, porra Eu falei, falei, falei Ó, se a memória acabar aí, ó, galera Galera, eu já vou falando Se o vídeo terminar do nada É porque a memória encheu Beleza? É isso aí Tá vizinho Qual é o celular do A.D.M.? Meu celular é um J4 Plus Tá ligado Eita, velho Eu sou um guerreiro, viu? E faz seis anos que eu tenho ele Você é um guerreiro Muito obrigado, amigo Você é um amigo Ei, babesponja Estão pronto Caralho Agora foi, agora foi, agora foi Essa daí foi Ah, agora eu entendi Ei, calma aí, porra É 32 segundos de checkpoint aqui, homo Calma aí, doido Ah, e até o Eric também quer restart aí Esse corno aí, ó Já vou dar restart logo É, é, é Tem essa e mais um, então Dá pra ir embora Bora Ah, agora o bosta ligada ficou pra trás, aí, ó Aí tem culpa eu? Tem culpa o cara, rapaz, diga Fala pra mim Oxi Oxi Como assim, velho? Eu vou ganhar, eu vou Se eu não ganhar Meu nome não é Vasco Quer dizer, meu nome não é Vasco Mas eu ganhei Então meu nome é Vasco Vamos todos cantar de coração Porra, que desgraça Eu não, mano, mano Mais um, mais um, mais um Mais um Estou pronto Aê, porra Ah, vai tomar Vamos passar por aqui Ah Entendi 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 agora Cuidado pra não empacotar aí Vou pegar ele Lá ele Tô chegando no voadora Cara, aí passou ainda Desgraçado que é ele? Não Ah, passou Se bem que É, porque tem 10,50, né, cara Então é É aceitável Bem jogado Bem jogado Amigo, tô perdido aqui, irmão É, cê sabe onde é a rua Tchurubango, Tchurusvagos? Ô, meu amigo, tô perdido aqui, mano É, cê sabe onde é a rua Tchurusbagos, Tchurusbagos? Vai tomar no... Vai tomar no... E o Pix? Nada ainda Tipo, é mais aleatório possível, velho Ah, qual é? Eu dei top speed pro pecado Ó o Eric aqui, ó Toma O Eric de moto me capotou, velho Aqui não tem condição, não O Eric de moto me capotou Meu irmão Meu irmão, por isso que ele tá com neon azul, velho Ele é o iceberg e meu... Meu... Fleetline é o Titanic Que puta que é o pariu, velho Caralho Essa daí foi... Glosofal, hein Essa daí foi... Nossa Glosofal, essa daí foi... Minha missão Meu irmão, Titanic Pacotou, velho Eu ainda tentei controlar, mas... Não teve jeito Eu tentei me controlar, mas não consegui desgrave Eu tentei me controlar, mas não consegui desgrave Desgrave? Vou ter que soltar um nitro aqui Pelo menos pegar o... Pegar quem tá de 4 aqui, ó Well played Meu irmão Eu vou mandar uma mensagem aqui pra ele Mandar uma mensagem aqui, ó Barral da sua mãe Toma Minha nossa, desse feete Vamos dar nec Ó, acho que por enquanto Enquanto tá dando pra gravar, nós vai Enquanto nós der Lá ele Tá ligado não, hein? Que isso, moço? Enquanto... Enquanto der pra... 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 Coisa... A lobby Qual é, Eric? Qual é, Eric? Tu quer lobby, Eric? Quem tá dando? Coevito não tanca Eu vou de Coevito E você vai pegar outro carro Você vai ver que eu tanco Calma aí Eu vou de cu E você vai de... É lá ele É quem, mano? Tu tá ficando doido? Oxe! Oxe! Como é, amigo? Editor Passa a faca aí, Ed Eu não quero! Não dá faca nada Mais um vídeo Eu vou de Coevito O cu de Vito Agora, papai Pegue... Vá de Supra Vai, eu quero que você vá de Supra Pode pegar aí Ah, ele vai de CFL Hum, então beleza Nós vai, nós vai Eric, cadê você, Eric? Você vai ver, Eric Vamos lá O título do vídeo Fui desafiado Pelo Eric Aí, CFL é mais rápido Que é Coevito Um pouquinho Eu tô ligado É Mas por mais um pouco Que seja mais É Ou mais pouco que seja Mas é Mas... Se ele for pegar outra Jobber também Aí já era É, mas as duas é boa Aí ele faz o show Aí a Coevito pode pegar a CFL Tipo, a Coevito Só sei de uma coisa Ela é rebaixada A tua não é Tá ligado Opa! Não, cara Eu só tenho nitro! Ô, vou dar uma história Até aqui Foda-se Tô nem aí Eu vou gastar nitro É verdade Falando em nitro Peguei um quaco De um dip E lá acelerou junto, velho Caralho Oi, chuta Aquela velha Putaria lá Puff Ó Porra, que desgraça Caralho Meu irmão Oxe O Moisés O Moisés É o Moisés O cara que não consegue Ah, não, não, não Guina não Eu tenho que aprender Eu ia jogar de moto Eu ia jogar de moto Como é que eu tava de flip line Um carro pesado Eu venho de moto Do nada Aí, ó Pega na minha madeira Nossa Aí, ó Mano, que eu evite a pelona, velho Sem soltar nitro Sem pegar vácuo Nem nada Foi primeiro aqui, ó O Nidipo que se lasca Não, faltou Meu irmão Faltou um peido Pra encher o vácuo Calma Aqui eu vou soltar nitro Coisa boa Era que ficou pra trás Era que ficou pra trás O cara Filha da mãe Ainda rio, ó Vagabundo O que? Cadê ele? Ah, ele brincou com a porra do carro Filha da puta Não sou de atrás de vácuo Ninguém não Mas como desgraçado Na porra do PC Que tem vantagem Eu catei a porra do vácuo É Final Only for me Faz o L É gameplay longa Que vocês querem ver? Põe toma aí Vocês terão Minha galerinha do malware Rumo a 10 mil inscritos Nesta porra aí É, porra Isso aí, porra 10 mil É, porra Vem aqui Apreciei essa jogatina Esta play Como chamam isso O SMzinho, né? Apreciei esta play Esta play É De grandiosíssima Qualidade Pô, tem Tá ligado, né? Direto pro PS2 Pra quem tá se perguntando aí Tá assistindo aí Chegou agora Sei lá É Caralho Que sincronia Que sincronia, véi Que sincronia Eu dei uma roto O boneco pulou Foi foda isso aí Foi foda Assim mesmo, né? Peço desculpa aí Pela minha Minha É, véi Me dando uma lavada De lampada aqui, mano Como é? Como é? É o Pimim Meu Grazie, grazie 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 Grazie, mano Entretenimento, né? Já que só tem Nós dois falando, né? É Puro entretenimento Pelo menos você Vai ser assim Midnight Club 3 Online FT Pecado do Leão Só Só, né? Que os caras Um céu tacão O resto tá multado Mas não, pô Os caras Tá assistindo aí O vídeo aí, pô Os caras Tô vendo aí, ó Tá ligado aí, ó Tá o Moisés assistindo aí, pô Deve tá rindo aí, mano Tava meio bugado aí Com o O Bote O Moisés tá na calma? Não, assistindo o vídeo aí, pô Eu tô prevendo Tô prevendo o futuro aqui Tá ligado? Ah, sim Não Vai perder Opa Obrigado Foi o primeiro Ganhou Obrigado Ah Sou cubano Me gosta de 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 Ai, não, véi Me 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 Guapo Eu fico Muito agradecido Pela Pela sua Gente Me De Me La Pelota Me Dar La Pelota Primeiro Lugar Eu aprendi com meu irmão, meu irmão que mora no Paraguai, lá nos Estados Unidos, lá na China. O que você tem o oculo largo? Yes, manito. E esse é inglês garajo? Ah, sim, meu irmão também é do Paraguai, por isso ele fala inglês. Oxi! Ele é um idioma nativo, cara! Ele é bilingüe. Tá bom, tá bom, tá valendo tudo, tá valendo tudo. É, tá ligado. O bicho é do Japão, sabe falar muito bem português, tá ligado? Ah, sim. Aquele idioma chinês lá da... Da tradução daquele negócio lá. Cadê você? Por que não dá baiá? Pode tomar sua cu. Aí, ó. Cadê, Eric? Cadê tu? Cadê tu, Eric? Fala merda aí agora que o... Ainda ganhou do Onidip a 60fps aí, ó. Cravado. Usando o Ray... Usando o Ray Tracing. Um cheat... Dezoito K. Mega Ultra Full HD. Porra. E eu ainda vou perder pro Onidip? Ah, o terceiro lugar é meu, tô nem vendo. Segundo. No caso, o Onidip caiu. Saiu. Eu acho que o Onidip foi rodado por mim. Então, eu quero que se for... Ai, não, Eric. Ai, não. Meu irmão, o Eric é foda. Ele digita no jogo. Ele joga e digita no Discord. Ah, o bicho é diferenciado mesmo. É, esse bicho aí é... Carai, o... O maluco também saiu calado e não voltou mais o... O Ted, pô. O Anno. Carai, é verdade, mano. Carai, nós esqueceu do Ted, mano. Carai, mandei um Skate Pó 3 ali, tá ligado? Um... Um Skate do Brian. Carai, é foda, tá? Quarenta segundos. Passou de... Passou de dois segundos. É, tá exagerando, mas. Eu sei. Ai, ai, ai. Ó, Zé da Mano. Eu sei, mano. Eu sei que o tempo limite. Do tempo limite. Aqui, ó. Chamou, soltou o Nitrin. Vaquim. Que vácuo, que não tem vácuo. Estaciona. Não estacionou. Ó, o bosta ali, mano. Aí, lá, o... O Eric Ademim. Ó, vamos fazer o seguinte. Na próxima corrida, vamos... Vamos nós três, gente. Ó, o PMB, ou a gente vai de... De Vibe. É, Sport Bike, Sport Bike. Temos dois mais, né? Nossa! A Clare é basicamente um carro... Um veículo do ACA, mas pode ir, vai. Vai, tá. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não acho que ele tem muita pedalão, não. Aí... Humilde. Humilde. Porque, irmão, se você for... Sendo meu mestre também. Se você for pegar um antioque também, você vai levar fumo até umas horas. Aí fica foda. Então pega... Pega... Pega o SmartMap e seja feliz. Opa! 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 Me rodou! Tô brincando. Eu falei pra mim. Fala pro Eric. O Eric joga muito melhor que eu, hein? Pô, o Eric é... É fãzasta de cocota. De cocotita. Isso. Las cocotitas, o Eric domina. Eric pegador de cocotas. Se pá, eu ainda passo dele. Vai ter uma curva ali na frente. Vai ter... Uma retinha. E eu vou ganhar dele. E aí vai ser salvo. Corrida com muita, muita curva que nem essa daqui, véi. Vocês fazem a Fast City, ó. É... É... É de... Aham. Exato, irmão. E a fileta. Eric. Vou chegar em você, Eric. Vem cá. Seu carro da safada. Vem cá. Não! Não! Ah, desgraça, véi. Ó, mano. Vem cá. 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 Eu vou lhe pegar. Vem cá. Toma. Ah, mano. Eu vou terminar por aqui, mano. 45 minutos já. Vou dar umas... Caralho. Umas cortadas. É, filho. Vamos jogar gameplay aí. Toma. O tempo passa assim, ó. Vamos lá, então. Voltar um lobby. E eu vou terminar no lobby. Então, finaliza aí o vídeo aí. Tá ligado? Vou deixar aí pra vocês aí. Velux é B, né? Não. Velux é classe D. Banido. 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 F, F, F. Banido. Pô, o Eric chegou também no final, pô. Aí é foda, né, bro? Se puder gerar, cala a boca aí, Eric. Quer dizer, ele já tá calado, né? Cala a boca. Cala a boca. Então é isso, galera. Eu nem tenho. Eu nem tenho. ATB. Espera aí pro outro novo. Beleza. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, pessoal. Deixa aquele likezão. Valeu aí, Pecado. Valeu, Eric. Valeu, Edson. Valeu, Moisés. Valeu, valeu. Valeu também o Ted Snow, o Vagabundo e o Onidip. Hello, man. E é isso aí. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. E falou, fi. É nóis.